O Ministério da Saúde resiste a caso do Covid-19, a mutação do Rua Nuno-Ressinida. Mas o paciente será com os sintomas, não é o auto-injulamento e a ideia da residência. Diretora-Geral Prestação de Serviços do Ministério da Saúde, Odete Viega-Satetem, a caso do Covid-19 e o Timor-Leste continua a existir. A doença resiste a caso do Covid-19 e o Rua Nuno-Ressinida, mas o paciente será com os sintomas, não é o auto-injulamento e a ideia da residência. Odete Viega-Satetem manifesta, o Ministério continua a existir pilar, não é o serviço onde atende a caso do Covid-19, o em rira surto, não é o número, aumenta e arraigada. Em Amos, o cidadão será com a vacina, a torre-se com a facilidade de saúde, quando a vacinação protege o vírus. Temos pilar, mas o serviço do Covid-19 continua a existir. E temos pilar 3, e temos casos até a data, e temos 21 casos, mas temos sintomas, e temos um problema. E temos isolamento, temos auto-isolamento, mas temos sintomas. Significa que o vírus não é, mas não adapta-se com a vacina, também temos essa vacina. Agora, estamos com a segunda bosta, também o Ministério da Saúde sugere a população, toda a comunidade, também, que se dá a vacina, que se aproxima, a facilidade de saúde, e também protege o vírus, na comunidade. Porque o vírus não é mais, não é bem, mas não é um vírus normal, também, adaptar-se com a vacina. Estatística, Ministério da Saúde, e o território nacional. Vacina completa, 12 da Huluk atinge por cento, o aluno no Recin, 12 da Huluk moste, o aluno no Recin, a conta com 12 reforço, o Pfizer. Ernestine Gui, Alessandra dos Santos, com RTTN. Oi, de Lisbeth Douris, a ter uma informação atualizada, no Factwise, que está a lua inscrição, no handenhan, botão notificação, ou de fazer comentários, no Fahe Tutan, no Mediacelo.